Abra sua Bíblia, Isaías capítulo de número 58, versículo de número 12, em reverência a palavra do Senhor, rapidinho, fiquemos de pé. Isaías capítulo de número 58, versículo 12, quem encontrou diga graças a Deus, quem não encontrou diga eu estou procurando. Ajuda aí a serva do Deus vivo, diz-nos assim, e os que procederem de ti, edificarão os lugares antigamente assolados e chamar-te-ão reparadores de brecha e restaurador de veredas. Talvez a tradução da sua Bíblia está diferente, mas o significado é o mesmo. Vamos ler todos juntos? Como está na sua Bíblia mesmo? No 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Viu como tem tradução diferente? A única coisa que eu quero que você entenda é que Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer fazer de você reparador de brecha. Profetiza para alguém e diga, está preparado? Tu serás um reparador de brecha. Só quem crê se assente, dando glórias a Deus. Uau! Que texto, hein? Que texto. Eu estava meditando concernente as mulheres da Bíblia e das mais de 170 mulheres que compõem o cânon sagrado. Escute. Todas as mulheres têm muito a nos ensinar. Tanto as ímpias quanto as mulheres que foram sábias. Lições valiosíssimas nós podemos tirar da vida e da história de cada uma delas. Afinal, tudo o que está na Bíblia é para o nosso exemplo. É para o nosso crescimento. É para a nossa evolução. O Senhor falou comigo, enquanto eu orava para estar com vocês aqui hoje e amanhã, que é chegado um novo tempo para o seu povo. É chegado uma nova fase para a igreja. O Senhor me disse, Luciene, diga para a B. Bonfim, que eu começo a levantar, a partir de hoje, um povo que vai restaurar veredas e vai consertar os muros. Escute. Os temas do profeta Isaías são dois. Isaías, ele fala acerca de juízo. E juízo também vem com salvação. O capítulo de número 58, o profeta está falando acerca do jejum. Ele está respondendo a oração do povo. O povo jejua, o povo clama, o povo fala com Deus, pastor Isaac Carvalho. E Deus não atende. Então o povo começa a ficar indignado. E começa a dizer, por que jejuamos nós e Deus não responde? Por que clamamos nós e o Senhor não intervém? E o Senhor então levanta o profeta Isaías e diz, diga para o meu povo, que eu escuto, eu vejo. A minha mão está diante do meu povo. Mas o que eles me pedem não passa do teto. O jejum deles não chega até mim. E eu explico por que. Porque é com propósitos egoísticos. A motivação não está alinhada. O que eles me pedem é para o seu bel prazer. O que eles querem é apenas para parar neles. Eles não entenderam. Que o que eu faço não é para uma pessoa. O que eu faço é no mínimo para quatro gerações. O que eu vou fazer para o meu povo não vai parar nessa era. O que eu vou fazer para o meu povo vai edificar as gerações futuras. Então ensina o meu povo a orar. Diga ao meu povo para não orar. Pedindo aquilo que vai apenas resolver o seu estado temporário. O povo clama e está decidido a tomar decisões. Por estados temporários. Por lutas que vão passar. Então o Senhor adverte o seu povo dizendo. Não tome decisões permanentes por causa de tempos temporários. Por causa de circunstâncias que são temporais. Vocês precisam entender. Que o que eu vou fazer na vida de vocês. É para vocês. É para os seus filhos. É para os seus netos. É para os seus bisnetos. Profetiza para alguém. Diga a bênção de Deus. Vai até a décima geração na sua família. Chacoalha ele. Diga acordo. O que Deus vai fazer. Vai abalar toda a estrutura da família. Estou profetizando. Tem alguém que pega essa profecia? Aleluia. Então o Senhor Deus diz. Diga ao meu povo. Profeta Isaías. Que eu quero levantar um povo que restaura. Eu quero levantar um povo que restitui. Eu quero levantar um povo que tem de mim a capacidade de refazer o que está quebrado. De restaurar o que está caído. Eu preciso que o meu povo tenha uma visão diferente da maioria. O mundo só vê o caos. O meu povo vê a minha glória no caos. O mundo só vê a crise. O meu povo vê um capítulo novo da história. Porque eu dei sabedoria para eles reescreverem a história no meu nome. Isaías. Diga para o meu povo. Que a partir desse tempo. Eu vou levantar um povo que conserta. Um povo que refaz. Um povo que arruma. Um povo que aonde vai. Nada mais fica como está. Olha que profundidade. Olha o que Deus está falando. Deus está falando conosco esta noite. Deus está dizendo que tudo que enfrentamos. E nos trouxe até aqui. Não é para nós pararmos. É para nós continuarmos a nossa marcha. Deus está dando vigor na sua vida. Deus está dando vigor nos seus pés. Deus está dando graça para você esta noite. Porque se o diabo investiu para você parar. Ele não imaginava que a partir desse congresso. Você vai se levantar mais forte. Mais destemido. Mais cheio da graça. Mais intérpreto. Levante uma das suas mãos para receber. É noite de Deus te preparar para um tempo novo igreja. Congresso da Uma Despe. Deus está falando. Que há muitas brechas a ser fechadas. Há muitos buracos a ser consertados. E você talvez me pergunta. Mas quem é que fez tantas brechas? Quem é que causou tantas rupturas? Quem é que fez tantos buracos? E eu te respondo. O diabo. O que Deus está dizendo é. Vocês estão vendo agora. Eu estou vendo o futuro. O diabo está indo fazendo roturas. Satanás com seus adeptos. Está causando buracos. Está destruindo famílias. Está acabando com a vida emocional das pessoas. Nunca antes se ouviu. Tanto falar de doenças psíquicas. Como hoje. Pessoas presas em traumas. Pessoas que estão presas. Em seus passados. Quantas pessoas estão sendo escravas do passado. Não conseguem olhar para frente. Não conseguem acreditar. Que tudo pode se fazer novo. Quantas pessoas vivem dentro do seu próprio baú de desilusões. E recordações que lhes fazem angustiar e chorar. Tudo para muitas pessoas. Acabou. Não tem mais jeito. A vida não tem mais sentido. A fé de muita gente é baseada no helenismo. Baseada no nada. Não há futuro no amanhã. Mas a pergunta é. Será mesmo? Será isso uma verdade? A Bíblia nos ensina que o maior fracasso. É aquele que nunca aceita o sucesso que Jesus te oferece. Não é a situação. Não é o que te fizeram. É a graça de Deus de poder fazer você ressignificar. Toda a história que você viveu. Perceba a Bíblia. A Bíblia revela muitas pessoas que enfrentaram o fracasso. A Bíblia é um livro repleto de pessoas que passaram pelo fracasso. Mas toda a história na mão de Deus não é fracasso para sempre. Veja o que disse o profeta Isaías no capítulo 61. Ele disse no verso 3 que Deus transforma cinza em coroa. Cinza irmãos. É algo irreversível. É situação que não há mais o que fazer. E o Senhor está dizendo. Não leva para o túmulo. Traz para o altar. Não leva para a morte. Traga para a cruz. Porque toda a derrota na mão desse Deus. Não é derrota definitiva. Há uma história nova a ser contada. Há um capítulo novo da sua vida chegando aí. Levanta a mão de alguém e diga. Se prepara para o novo. Deus está trocando as suas vestes essa noite para o novo. Eu vim profetizar. Eu vim dizer que não vai acabar desse jeito, Maldésbio. O diabo está trabalhando para prender pessoas na desilusão. Satanás está fazendo tudo para dilacerar as emoções das pessoas. As pessoas estão presas nas suas desilusões. Fracassadas nos seus fracassos. E para que serve a igreja? A igreja é o único lugar. Deus não é Deus da igreja apenas. Deus é Deus do cosmo. Ele disse, minha é a terra e toda a sua plenitude. Então, por que ele estabeleceu a igreja? Para que toda a cidade do Senhor do Bonfim saiba. Que a Assembleia de Deus, Templo, Sede, aqui em Bonfim. É o único lugar que Deus desce. Que Deus se manifesta. Que Deus se revela. Que Deus habita. Levanta a mão de alguém e diga, nesse lugar tem resposta para a sua luta. Nesse lugar tem ânimo para você. Nesse lugar tem coragem, tem ousadia. Nesse lugar tem capacidade do Espírito. O diabo está investindo para prender pessoas na derrota. O diabo está investindo para prender pessoas na desilusão. Quem é que faz o buraco? Quem é que faz a abertura? Quem é que abre a fenda? Satanás. Nas famílias. Na cultura. Na sociedade. Na política. E tudo que ele puder tocar. Ele está fazendo. E Deus está dizendo para a igreja essa noite. Mas se o diabo acha. Que ele fez o buraco e vai ficar por isso mesmo. Eu estou levantando os reparadores de brecha. Tem gente que não entendeu. Vou profetizar de novo. Deus te trouxe aqui para te revestir de algo que vai fazer. A história dá sentido. A história da tua família. A história da sua vizinhança. A história da sua igreja. Todas as histórias serão tocadas pelo que Deus vai te entregar. Através da sua vida. Nada mais será igual. Se prepara. Porque aonde o diabo faz buraco. Deus vai levantar alguém para restaurar. Olamanto que maçara macalaxuia. Olha no olho de alguém e diga. Está preparado para reparar? Será que Deus pode colocar em nós essa noite. Uma capacidade para refazer? Deus está dizendo. Eu estou vendo o diabo fazendo buraco na sua família. Eu quero usar você para restituir. Eu estou vendo o satanás destruindo o casamento. Eu quero usar você para restaurar. Eu estou vendo o satanás investindo para levar jovens para o mundo. Eu quero usar você para rescatar. É a maioria séria. Deus conta contigo. Deus está nos chamando. Há uma convocação de Deus aqui essa noite. Deus está dizendo. Eu quero usar você, filho. Eu quero usar você, filha. O diabo está achando que ganhou a peleja. Mas ele vai se dar de frente com os reparadores de brecha que Deus está levantando. Você não vai só. Se prepara para ir no nome do Senhor. Você vai ser procurada. As pessoas vão vir atrás de você. Não dá mais para ser crente 007. Deus vai tirar você desse casulo. As pessoas vão bater na sua porta. As pessoas vão encontrar teu número. Pessoas que estão desesperadas. Vão começar a procurar você. Por quê? Porque através de você está a solução. Através da tua vida está a resposta. Através de você, meu Deus do céu. Isso aqui é para tirar a crente do comodismo. Deus está dizendo. Deixa de fazer o que você fazia. E comece a fazer o que eu quero que você faça. Porque agora você vai se levantar na força do cordeiro. Você vai se levantar na força do leão da tribo de Judá. Ah, o mundo precisa de alguém que tem coragem. É você. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer. Se comprometa com a missão. Se comprometa com o propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida? É uma pergunta. Você é nascida de Deus. Você precisa saber qual é o propósito de Deus com a sua vida. Deus está dizendo. Eu não quero que você se vista como crente. Fale como crente. Tenha a Bíblia de crente. Mas não seja crente. Eu quero tirar você da religiosidade. E quero te trazer para o espiritual. Qual é o seu trabalho? O seu trabalho é entrar em harmonia com o que Deus falou acerca de você. O que Deus falou acerca de você. Deus está dizendo. Filho, filha. É noite. Deus te dá uma visão poderosa. Deus vai restituir as nossas lentes espirituais. A visão é o poder que nós temos de receber. A percepção é o poder que nós temos de discernir. De reconhecer. De olhar de modo a entender o que acontece. O que Deus está dizendo para nós essa noite. Adebam fim. É que eu e você precisamos de uma visão poderosa. Porque a visão poderosa é a ponte entre o nosso presente e o nosso futuro. E sem a visão do futuro você está tentando olhar para trás. Jesus disse lembrai-nos da mulher de ló. Tanta mulher para Jesus falar. E ele vai usar a mulher de ló. Por quê? Porque gente sem visão. Qualquer coisa faz ele olhar para trás. Não vos lembrei das coisas passadas. Deixe de considerar as coisas antigas. Pare de lamber suas feridas. Você não é a dor que você carrega. Você não é o trauma que você viveu. Você é mais forte que isso. É uma calabassura e me calabassura. Deus está levantando uma geração que entende o propósito. Veja Abraão. Que estava com a visão limitada. Deus falou para ele. Por que você está dentro da sua tenda? Falando para mim. Cumprir a promessa que eu te fiz pela vida de Elezé. Porque a sua visão está limitada. Você está olhando para debaixo do teto da sua tenda. Sai debaixo do teto da sua tenda. E vem para debaixo do teto da minha tenda. E eu te mostrarei o que vai acontecer. Profetiza para alguém e diga. Deus está mexendo nas suas lentes espirituais aqui hoje. Você vai sair desse primeiro dia enxergando o que você não enxergava. Você vai começar a ver o que você não via. Deus vai revelar o transcendente. Eu vejo o emanente. Eu vejo uma capacidade de ver além. Você não vai ver luta. Você vai ver solução. Você não vai ver problema. Você vai ver resposta. Existem duas realidades que estão em confronto aqui essa noite. Duas realidades. Sai do natural para você entender o que eu estou dizendo. Existem duas realidades que estão em confronto aqui hoje. Uma é a realidade das suas circunstâncias naturais. Dos seus problemas. Do que você está enfrentando na sua vida natural. A outra é a promessa que Deus te fez. A promessa que Deus te fez. Então a palavra de Deus essa noite vai te dar um novo horizonte. Vai mudar a sua rota. Se prepare para mudar de rota. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deus está dizendo que eu quero levantar uma geração poderosa. Uma geração que olha para Golias que nem Davi. Você já percebeu que Davi nunca chamou Golias pelo nome? Quem chamou Golias pelo nome foi Saul. Quem chamou Golias pelo nome foi o exército. Que estava com medo, trancado dentro das suas tendas. Por causa dos 40 dias de afronta. Quando Davi chegou. Ele disse. Gigante? Incircunciso. Homem sem aliança. O exército estava dentro das suas tendas, pastores. Com medo. E dizia assim. Esse gigante é tão grande. Que não tem como a gente matar. Quando Davi chega ele diz. Esse gigante é tão grande. Que não tem como eu errar pedra. Recebe uma visão ampla agora. Recebe, recebe, recebe. Eu não vim para fazer turismo. Eu vim para entregar tudo. Levanta a mão para receber. Uma visão poderosa. Está na hora de você olhar para esses problemas. Como o Davi olhou para o gigante. Para de focar no tamanho do seu problema. E foque no seu tamanho. Deus quer que você cresça. Olha para alguém e diga. Cresce, crente. Cresce. Não dá para ser crente e beber mais. Não dá mais para ficar com essas briguinhas. Sabe? Parece que está no parque de infância. Não gostei da blusa. Não é da cor que eu gosto. Não dá mais. Por que você não vai para a igreja, irmã? Porque a irmã olhou torto para mim. Irmã, por que você vai parar de cantar? Porque falaram que eu não canto bem. Para de viver dos elogios das pessoas. Porque se você não vive dos elogios delas. Você não vai parar por causa da crítica delas. O seu negócio é com Jesus. Alinha a tua visão aqui essa noite. Olhando para o autor e consumador da minha fé. Você tem que entender que o que Deus tem na tua vida é tão grande. Que tem gente que vai parar no teu caminho para te parar. Tem gente que vai fazer tudo para fazer você desistir. Eu coloquei hoje no meu Instagram. O seu problema e a sua missão. Ai, meu problema é a missão. Quando você enxergar esse problema como missão. Ah, minha irmã. Vai ser problema mais não. Deus está querendo levantar solucionadores de problemas. Vou profetizar de novo. O que Deus vai fazer na sua vida será tão grande. Que as pessoas vão dizer. Vai lá falar com ela que ela sabe o que falar. Vai lá falar com ela que ela tem resposta. Deus fala na boca dela. Deus fala na boca dele. Recebe essa palavra. Está chacoalhando, está quebrando. As coisas à sua volta estão tremendo. Você não está entendendo porque as coisas estão dando errado na sua vida. É Deus dizendo que esse nível não te suporta mais. Essa perseguição é Deus dizendo para você. Filho, você passou desse nível. Eu quero te levar para um nível maior. Você está sendo catapultado. Você está sendo arremessado para o novo. Para de ficar preso. Tem gente que vai morrer brigando por causa de espaço. É meu, é meu. Vai ficar velho brigando por causa de cadeira. É meu. Pelo amor de Deus. Você já passou disso? Amadurece para ser o que Deus quer que você seja. Olha para alguém e diga. Ficou tenso. Fala, ficou tenso. Mas Deus está falando. Não há mais tempo de perder tempo. O mundo precisa conhecer a força que a igreja tem. A igreja não está coagida. A igreja é militante. A igreja está revestida. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja não se esconde. A igreja mostra a cara. O diabo está dizendo. Nós vamos dominar o mundo. Enquanto a igreja estiver. Você não domina Satanás. Os reinos é do Senhor Jesus Cristo. Como é que eu faço para ser reparador de brecha? Agora eu quero entrar. Para ser reparador de brecha. Primeiro. Você precisa. Ter uma visão alinhada. Uma visão poderosa que vai colocar a sua vida num contexto. Você precisa encontrar o seu propósito. Encontre o propósito. Qual o propósito de Deus com a minha vida? A pessoa está 100 anos na igreja e não sabe ainda. Está fazendo turismo. Está passeando. O que Deus tem comigo? Para você saber o que Deus tem com você. Primeiro você tem que saber quem está andando com você. Antes de saber o caminho. Você tem que saber quem é que está indo contigo. Tem gente que ao invés de ser conexão, é atraso. Você tem que entrar na vida das pessoas e impactar elas e não as pessoas te parar. Você tem que influenciar e não ser influenciado. Então se você está sendo influenciado mais do que influenciando, é porque está desalinhada a sua visão. Escute o que eu vou lhe dizer. Esses dias eu ouvi duas amigas conversando. Eu faço curso, dou mentoria e faço consultorias em empresas. E uma contava para a outra. Minha amiga, minha vida está uma luta. E a outra dizia, a minha também está uma derrota. Minha amiga, meu marido não quer saber de Jesus. E meu filho está desviado. Olha, minha igreja, muita fofoca. E a minha que passou só pé de dízimo. E eu estou ali olhando, olhando. E eu falei, meu Deus, elas não estão percebendo. Por que essas duas são amigas? Porque nós procuramos pessoas que nos afirmam nossos defeitos de caráter. Você tem que avaliar quem é que está do teu lado. Essa pessoa afirma seus erros ou ela te confronta? Hã? Fica ali uma lambendo a ferida da outra. Duas perebretas. Eu gosto de você que tem a vida derrotada igual a minha. Não, amigo verdadeiro te confronta. Amigo verdadeiro fala, minha irmã, vamos orar. Vamos botar esse capeta para correr. Vamos botar a boca no porro. Vamos mostrar para Satanás que a gente tem dono. Levanta a mão da tua amiga e diga, vamos orar, minha irmã. Vamos orar, vamos buscar. Vamos jejuar, vamos clamar. Vamos... Tem gente entendendo aí, tem gente entendendo. Levanta a mão para receber, renovo, 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 renovo. Deus vai mudar as pessoas que você anda. É maracalama, sorimicalapai. Hã? Você tem que fazer essas avaliações. Essa pessoa que está andando contigo, ela é melhor que você ou pior? Porque tem gente que está te puxando para trás. Não, você não tem que saber que pessoas são conexões. Tem gente que vai conectar você com o seu propósito. E tem gente que vai atrasar o seu processo. Se for para atrasar, olha para a tua irmã e diga, limite hoje. Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, vamos orar. Não, não vem querer comprometer o que Deus tem na minha vida. Não, não tenho tempo a perder. Eu estou buscando pelo meu propósito. Eu quero me conectar com quem me coloca no meu propósito. Eu quero me conectar com gente que... É noite de alinhamento. É o primeiro dia, deixa o pau quebrar. Deixa Jesus alinhar. O prumo está passando, passa Senhor, passa em nós. Deus quer alinhar o nosso coração ao coração dEle. Primeiro visão, olha para alguém e diga, primeiro visão. Agora, segundo. Você precisa ter coragem, minha irmã. Pelo amor de Deus, você tem que ter coragem. Eu fico vendo umas irmãs que... É porque você não sabe. É que é muito grande a minha luta. É porque é meu marido. É porque a pessoa precisa ser... Tem gente que só vai no empurrão. Olha para alguém e diga, não é você não, né irmã? Tem que ficar ligando, irmã. Tem culto, irmã. Tem congresso, tem ensaio, irmã. Pelo amor de Deus, venha. Tem promessa. Tem gente que fica perdendo tempo. Lá no TikTok, vendo bate-cabeça. Em média, o ser humano hoje gasta de quatro a seis horas por dia. Vendo a vida dos outros. Por isso que ele não constrói nada na dele. Aí fica lá olhando. Olha, fulano engordou. Olha, comprou carro novo. Olha aí, ó. Mudou a cozinha. Olha o closet dela. Isso vai dando uma frustração em você. Porque você olha para o seu guarda-roupa, faltando a porta. Você olha para aquele pangaré daquele carro velho. Você fala, essa miséria não sai da minha vida. Você começa a dizer, não. Que evangelho é esse? Como é que eu estou servindo a Deus e a minha vida não vira? Aí você começa a se comparar. E aí o diabo começa a minar a tua fé, dizendo, se Deus te amasse, ele te dava a vitória. Jesus acabou de ouvir o pai falar para ele que ele é o filho amado. Aí o espírito pega. Jesus leva no deserto e o diabo fala, se tu és filho... Epa, se eu sou não, acabei de ouvir que eu sou. Tem gente que está no culto, todo culto. Deus fala com ele, fala, 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 mas ele está com a mente enrejecida. Ele está obstinado. Por quê? Porque segundo a neurociência, você faz aquilo que está na sua mente. E o que é que desdobra as emoções? O que você vê e o que você ouve. O que você vê e o que você ouve gera os seus sentimentos. A pergunta de Deus para nós aqui hoje é... Pegada na orelha agora. O que você anda ouvindo? O que você anda vendo? Tem gente que é tão pessimista, que só dele falar com você, você já começa a ficar assombrado. Te dá uma síndrome do pânico. Você viu? Mataram os 50. Não compre esse carro porque esse carro é o mais roubado do mundo. Os jovens não podem sair na rua porque estão matando os jovens. Fica só no noticiário. Só vendo desgraça. E o outro que só fica vendo novela. Oh, meu Deus. Vale a pena ver de novo. É noite de alinhamento. Eu tenho que falar, meu irmão, que eu vou embora de avião, não sou doido. Deus que me defenda. O Senhor te trouxe aqui para te dizer. Eu te chamei para ser reparador de brecha. Restaurador de vereda. Você atrai o que você carrega, sabia? Então você precisa saber que as suas emoções e as suas ações estão sendo desdobradas do que você anda vendo, do que você anda ouvindo. Tem gente que fala que não gosta de ler, não gosta de orar, não gosta de meditar. Mas ele gosta do que não leva ele para o próximo nível. Mas ele investe a vida dele naquilo que não leva ele para o propósito que Deus tem para ele. É noite de confronto. Deus está colocando na sua frente as verdades que você precisa ouvir. O Senhor está dizendo, filho, filha, não há mais tempo para você ficar dando volta. Eu não aceito mais essa vida para você. Há uma terra prometida, há uma conquista a ser feita, há território a ser tomado. Eu quero derrotar os filhos de Anak através da sua vida. Coragem. Mas para você ter coragem, você tem que saber o que é autoimagem. O que é autoimagem? A visão que você tem de você mesmo. Como é que você se enxerga? Tem gente que se enxerga tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que até a oração dele é assim, ó. Ó Deus, eu não mereço, eu sou um miserável, eu sou o bichinho de Jacó. Eu sou a formiga do deserto. A oração. A sua autoimagem. Como é que você se enxerga? Primeiro João 3, 9. Você é nascido de Deus. Você tem o gênio de Deus. Pelo amor de Deus, minha irmã. O Todo-Poderoso habita aí dentro de você. Você não pode se super vestir mais, você também não pode se jogar lá no chão, minha irmã. Você tem que encontrar o equilíbrio. Você não pode se diminuir para caber no mundo de ninguém. Por quê? Porque você já entrou no reino dos céus. Ele já está em vós. Então, deixa o Espírito Santo brilhar em você. Mas tem gente que tem uma autoimagem. É os espias do deserto. Foram lá para olhar a terra. Deus não mandou eles verem gigantes. Deus mandou eles olharem a terra. Chegou lá, olhou o gigante. Quem mandou olhar gigante? Quem mandou olhar problema? Quando Deus te prometeu, Ele não te falou o processo. Porque senão, você não ia querer. Você ia dizer para outro, Deus, passa para outro. Se Deus dissesse para mim, há 23 anos atrás, que para mim chegar onde eu estou hoje, eu ia passar tudo que eu passei, eu ia dizer para Deus, Senhor, muito obrigado. Eu quero ser faxineira da igreja. Não, não, não. Eu quero ficar na porta. Deus, eu quero só levar água. Porque o processo é árduo. O processo é difícil. Você tem que sorrir mesmo chorando. Você tem que engolir a sua dor. Você tem que entrar na caverna de adulão e ouvir o problema de todo mundo e não contar o seu. Ao invés de contar o seu problema, você tem que adorar. Você tem que cantar. Você tem que incentivar quando você não está sendo incentivado. Escute, qual a sua auto-imagem? Deus te colocou na terra da promessa e você está vendo o gigante? Deus te colocou como espia para ver o que ele tem para a sua vida e você está vendo o problema? Ah, isso aí não é para mim. Ah, eu não posso, porque imagina. Quem sou eu para ter isso? Você está desligando as suas promessas por causa da sua auto-imagem. Olha, Caleb. Caleb foi nas maiores montanhas. Olhou para as montanhas mais altas. Kiriati Abba. As terras de Hebron. Quando ele chegou com o relatório, ele disse em Josué capítulo 14. Os meus irmãos fez derreter o coração do povo na incredulidade. Eu não. Eu não. Eu acreditei. Eu tomei posse. Deus falou que aonde pisasse a terra dos meus pés ia ser meu e eu fui lá. Eu pisei. Eu marquei território. Mas, Caleb, você pisou nas terras dos maiores montes. Você sabe que lá estão os maiores gigantes. Ele disse, gigante? Eu nem vi. Eu só vi o que é bom. Eu só... Oh, meu Deus. Pega na mão de alguém e diga coragem. Coragem para vencer. Coragem para avançar. Coragem. Deus está te dando coragem aqui nessa noite. Uma despe. Coragem. Recebe coragem pelo poder da palavra. Seja tomado de coragem agora. Você não vai retroceder. Hoje Deus te chama para avançar. Quando Deus falou para mim que eu ia ser missionária, ele não falou para mim missionária. Ele falou missionária das nações. Eu estava com uma carroça, vendendo latim, papelão para o ferro velho. Com um chinelo havaiano, um preto e um verde, remendado com um prego embaixo. Porque Jesus me encontrou numa sarjeta, tendo overdose. Eu sou a única filha mulher da minha mãe. E minha mãe acreditava tanto que eu ia morrer, na vida do crime que eu vivia, que ela já pagava para mim um jazido no cemitério. Ela dormia ao lado do telefone, acreditando, o telefone vai tocar com a notícia, mataram. E um domingo eu saí de casa louca, drogada, com uma pistola na cintura. E quando eu estava tendo overdose, na sarjeta, Jesus me pegou pela mãe e me colocou na igreja. Quando o pastor pegou a palavra, a droga sumiu do meu corpo. E eu ouvi o Senhor me dizer, o bom pastor largou as 99 e foi buscar perdida. Pastor tomado de Deus. Diz-se a sociedade despreza, a sua mãe acredita na sua morte, o seu pai te abandonou. Mas hoje há uma nova chance para a sua vida. Entrega a tua vida, Jesus. E você nunca mais será igual. Eu não sei o que me deu, eu sei que quando eu vi, eu estava lá na frente, com as minhas mãos levantadas, dizendo, eu quero Jesus. Imagina comigo, saí de casa louca, drogada, eu vendia entorpecentes, eu vendia droga. Agora voltei eu abraçada com a Bíblia, chorando, dizendo, Jesus me libertou. Jesus. Na minha casa eu era pior, mas a minha mãe era macumbeira, meus irmãos eram drogados, eu tinha primas prostitutas, irmão homossexual, uma família destruída. destruída no alcoolismo e nas drogas, nos vícios. Quando eu cheguei que eu disse que agora eu era de Jesus, a primeira que riu de mim foi uma tia. E foi a primeira que Jesus converteu, depois de mim. Olha para alguém e diga, quem está rindo de você vai ser mais crente que você. Ah, recebe aí, recebe. Começaram a fazer aposta, não vai durar 15 dias, não vai durar uma semana. Ih, crente, você acha, não vai dar. Isso aí nasceu torto, vai morrer torta. Tem 23 anos para a glória de Deus. Mas o ponto é, eu não podia mais voltar a fazer o que eu fazia. Eu abri a Bíblia que eu ganhei e estava escrito, aquele que roubava não roube mais, aquele que matava não mata mais. E eu falei, e agora? Para onde que eu vou? Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? O Senhor me disse, dá um jeito. Eu falei, meu Deus, mas como assim dá um jeito? Ninguém quer me dar emprego. Ninguém quer me dar uma porta de escape. Ninguém quer acreditar. O Senhor me disse, você não precisa de opinião humana, você já tem a minha palavra. Começa do zero. Eu comecei catando latim, papelão para vender no ferro velho. Aí estou eu com aquela carroça arrastando. A minha família mora há 60 anos em Osasco, Novo Osasco, região metropolitana de São Paulo. Eu não moro mais lá. Casei com um gaúcho, aleluia, e eu moro hoje na mesa do rei. Glória a Deus, estou no palácio. Mas eu arrastava a carroça, pastor, naquele lugar. E as pessoas riam. Vai durar nada? Olha lá, não vai dar, não vai dar, não vai dar. De repente um homem olha para mim e falou, moça, tu serás missionária das nações. Eu fiz que nem Sarah, mas eu dei uma gargalhada boa aquele dia. Mas eu rica, eu não tinha ônibus, eu não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus. Como assim vou para as nações? Eu morei no fundo de uma granja, eu comi 94 dias ovos. E não é porque eu tinha dinheiro, não. É porque as galinhas, o fundo era de madeira e na chuva soltou o fundo e vinha parar na minha porta. Dois, três ovos todo dia. A minha filha dizia, mamãe, a galinha botou três ovos daqui. Eu pego rápido, minha filha, que é providência. Pega, que é providência. Comi tanto ovo, tanto ovo que atacou meu fígado. O médico olhou para mim, depois de um dia inteiro esperando o exame, no SUS, olhou para mim e falou assim, minha filha é o seguinte, o seu fígado não pode mais com a melanina do ovo. Se você continuar comendo ovo, você vai morrer. Eu falei, doutor, se eu parar, vou morrer do mesmo jeito. O senhor não sabe de nada. Fui falar com Deus, senhor, o fígado. Não foi o senhor que me chamou, o senhor falou para mim começar do zero. Meu Deus, me ajuda. Quem crê que Deus usa vaso aqui? Quem crê? Cheguei eu na oração, porque eu não perco a oração das minhas irmãs. Toda quarta-feira, das oito ao meio-dia, eu estou lá de joelho com elas. E eu estava lá na oração e veio uma irmã e falou para mim, minha filha, te diz o senhor, hoje eu curo o seu fígado porque a prova não acabou ainda. Fiquei mais um dia no ovo. E eu orava, eu dizia, Deus, tem tanta gente rica nessa igreja. Usa alguém para me dar uma cesta básica. Fazia até aquela cara de piedade. Mas não adianta, meu irmão, quando Deus quer te provar. Tem gente que está do teu lado, não enxerga. Estou resumindo. Escute isso aqui. De repente, uma irmã vem para mim e falou, minha filha, eu tenho um negócio para você de comer no meu carro. Nem paro. Levantei da oração, fui correndo do carro dela. Fiquei ali do lado do carro. De repente, ela veio, apertou o porta-mala e me deu uma bandeja de ovo. Você está rindo porque não foi contigo. Pelo amor de Deus, gente. Quando Deus quer provar, ele é um negócio. Tudo bem. Passei. A vida vira. Coragem para suportar. Deus te dá graça. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus é contigo. Você vai aguentar. Olha para tua irmã. Seja firme, irmã. Diga para ela, seja firme. Você não vai morrer aí, não. Aguenta, aguenta. Chacoalha ela. Diga, Deus está te dando coragem. Aguenta mais um pouco que vai valer a pena. Vai valer. Oh, a vida virou. Estou eu indo para Portugal. Quando eu cheguei, eu vou pegar a mala na esteira. Obede. Um angolano parado ali, ficou me olhando e rindo. Eu olhei para ele e falei, ele não está só não. Tem um trem no couro dele. Está rindo para mim? Por quê? De repente, quando eu vou pegar a mala, ele grudou do meu lado. Pegou no meu ombro e disse assim, Sabe por que eu deixei você comer noventa e quatro dias ovos? Do Senhor e a terra e toda a sua plenitude. Você não precisa correr atrás de vaso, minha irmã. Aonde você for, se Deus quiser falar, ele vai usar alguém. Oh, meu Deus. Aquele homem falou para mim, filha. Nunca te contei. Mas hoje eu vou te contar. Porque o que a droga comeu no seu cérebro, eu usei o ovo para restituir. Deus está trabalhando na sua estrutura, mulher. Coragem. Entenda que o fundamento tem que ser muito forte para suportar a construção. Porque parece que Deus só prova você, mas não prova quem está do teu lado. É porque quando Deus prova você mais do que outras pessoas, é porque Deus vai te levar onde nem todo mundo pode ir. É o que Ele vai fazer na tua vida, nem todo mundo vai receber. Olha, irmão, recebeu. Olha lá. Levanta a mão para receber. Isso aqui é profecia. Recebe Deus. Vai honrar a tua coragem. Não para. Não para. Não desiste. Como é que eu vou esquecer disso? O Senhor falou comigo, Luciano, porque você parou de falar o que eu tenho feito na sua vida. Onde você for pela primeira vez, fala. Eu vou lhe dizer. Jesus virou a minha vida. Mas Ele não virou só a minha vida, Ele virou da minha família inteira. Porque Ele precisa de um que se coloque na brecha. Através de você, Deus vai fazer a obra nessa casa. O diabo está dizendo para você que não está valendo nada você vir na igreja e a sua vida não está virando. A tua casa não está virando. É mentira dele. Deus está trabalhando no sobrenatural. O que Deus vai fazer vai ser arrebatador. Deus vai salvar e vai ser mais crente que você. Vai orar mais que você. Vai buscar mais que você. Deus vai te dar dias de descanso. Deus vai te dar dias de honra. Deus vai te dar dias que valerão a pena. O seu testemunho vai virar história para ser contada na mesa de muitas casas. Na família de muita gente. Levanta a mão da tua irmã. Diga, aguenta, irmã. Aguenta que Deus é contigo. Suporta, irmã. Que Deus está te dando coragem para ser o que Ele quer que você seja. Tem gente que está entendendo o que Deus está fazendo aqui. Levanta uma das suas mãos e pega. Pega, 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 pega. Não importa o que você está vivendo. Deus não desiste de você. Fica de pé em nome de Jesus. Você está sendo chamado para ser reparador de brechas. Deus está te chamando para você consertar, para você refazer. O seu propósito está embrulhado na luta que você está enfrentando. Vença ela e você vai encontrar o seu propósito. A sua visão está sendo alinhada aqui esta noite. Eu sinto de Deus uma visão poderosa sendo entregue a você. Deus está desembaçando as suas lentes espirituais. Tem gente que viu você sair de casa, que vai dizer o que aconteceu neste culto. Você vai dizer, se prepare. Se prepare porque da minha boca vai sair a solução. Das minhas mãos vai sair a resposta. Deus vai começar a me usar. Profetiza para alguém e diga, se prepara porque eu vou ser procurada. Diga aí, Deus vai me usar. Deus vai me usar. Muita gente vai vir atrás de mim. Na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, no mercado, no açougue. Ô minha irmã, na farmácia, onde você passar. As pessoas vão correr atrás de você. Porque não é você. É o que está em você. É o que você carrega. É o que você carrega. Obede Tainá vai louvar a Deus. Mas eu quero fazer uma oração com você. Uma oração poderosa. Que vai dar a você essa visão e essa coragem. Isso é só hoje. Amanhã tem mais. É que eu não quero segurar vocês até a minha noite. Porque a minha vontade é de ficar. Tem muitos de Deus até o último dia. Não perca nada. Eu quero orar com você agora. Você vai pegar na mão dessa mulher. Você vai pegar na mão dessa mulher que está do teu lado. De duas em duas. Você vai orar por essa mulher. Porque eu acredito na unção transferível. A unção não vem de cima. A unção vem da mão de quem já foi ungido. Essa mulher que está do teu lado, ela tem uma unção sobre ela. As provas que ela tem passado, tem capacitado ela. E Deus vai usar ela agora para orar por você. E a unção vai ser transferível. O que está em você vai nela. O que está nela vai em você. Isso aqui vai virar um Valdezabóque aqui essa noite. Você vai sair desse culto, minha irmã. Talvez com alguma marca, eu não sei. Mas a sua vida não será mais a mesma. Quem olhar para você vai notar que alguma coisa aconteceu nesse congresso. O que Deus está fazendo é tão glorioso. É tão poderoso. A tua família vai notar a marca que Deus está colocando na tua vida nesse congresso. Os seus vizinhos, o teu trabalho. As pessoas que estão na tua volta vão notar. O que Deus está entregando na tua mão é poderoso demais. Vai, cola aí de duas em duas. Cola aí de duas em duas. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Quando eu terminar de orar, obede e tainá vai louvar. Mas agora você vai orar. Você vai orar. Você vai orar. Você vai orar para essa mulher que está do teu lado. Pega na mão dela. Fica de frente com ela. Vai. Ora por ela agora. E começa a profetizar sobre ela. Restauradora. Reparadora de brecha. Restauradora de veredas. Esta mulher foi chamada para ser o instrumento do Senhor. Meu Deus. Tudo que estava paralisando os pés dessas mulheres. Não vai paralisar mais. Esta mulher recebe uma unção de ousadia. Recebe uma unção de intempridez. A capacidade do Espírito Santo está habilitando esta mulher. Para sair desse conclave tomada da tua glória. Uma unção poderosa está descendo sobre cada vida aqui esta noite. É grande demais o que o Senhor está fazendo no mundo espiritual. Uma palavra já foi liberada sobre essa casa, sobre essa família. O vício não é maior do que a profecia que o Senhor falou. A luta não é maior do que a vitória que o Senhor já decretou. Hoje o Senhor está decretando uma nova história. Um capítulo novo na vida desta família começa a acontecer. Pelo poder da tua palavra, meu Pai. Renova. 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 Batiza. Batiza. Enche essa mulher da tua glória agora. Pelo poder da tua palavra. Enche. Como um vento veemente e pedooso. Desceu sobre lá. Desce aqui. Nos quatro cantos da cidade do Senhor do Bonfim. Aqui no templo sede. Desce sobre essa casa agora. Espírito Santo vem. 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 Vem com coragem. Vem com visão ampla. Vem com alinhamento. Derrama teu poder agora, Senhor. Seja cheia. 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 Existe um Deus no céu. Que a letra no papel. Não pode descrever. Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Ele faz o que ele quer Sobrando e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Vê se a luta faz cansar o inimigo Jeová Deus de vida e de glória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Ele vai virar Vai mudar É toda história Toda a tua casa recebe Quando Deus quer fazer E quem pode parar Quando o mal da mensagem Faz a perda entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele sopra Faz inferno as morte Ele sempre é só Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derruba o chão O seu braço é capaz De parar o trovão Esse é o Deus dos deuses Meu irmão Levanta a tua mão Levanta a tua mão Ele faz tudo que você puder Recebe pra tua casa Recebe pra tua família Ele faz o que ele quer Ele é soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Ele vence a luta e faz Cansar o inimigo A banda fora pra ouvir O meu irmão que a glória Jeová Ele está aqui Jeová Deus de vida E de vitória A banda Deus de paz Deus de glória Ele já mudou 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 Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando o mundo é necessário Faz uma festa e entrega Ele desceu 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 Esse é o Deus dos deuses Segura Segura Você representa tua família Na minha casa eu fui a primeira a conhecer Jesus Eu orei 10 anos todo culto Levantando a minha mão e apontando pra minha casa E eu dizia maior é quem está comigo Maior é quem está em mim Eu dizia Satanás você perdeu Porque enquanto tiver um nessa casa que ora Você não tem mais legalidade Pega tudo que é teu e larga a minha família agora Satanás Levanta tua mão lá pra tua casa agora Levanta, 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 levanta Levanta pra tua casa Se você não sabe a direção levanta pro céu Mas levanta tua mão, levanta, levanta, levanta Tudo que o diabo tinha de legalidade ele perdeu Ele perdeu, ele perdeu Você representa a unção de Deus nessa casa Você é resposta de Deus pra essa família Levanta tua mão lá pra tua casa Porque esse ano haverá uma apoteose de glória na tua família Meu Deus, levanta a mão, levanta, levanta Levanta, 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 levant Deus me derrama os santos, você vai ser capaz de parar o provar, esse é o Deus dos deuses, e outro igual não há, 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 e ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar, e ele está aqui, tem glória dele aqui, mas tem que cair, afeta essa mentira, e não se dobrar, e não reconhecer, terão que conversar, só existe um, e só há o Deus, e todo até o céu, e outro igual não há, e outro igual não há, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e outro igual não há, e outro igual não há, e outro igual não há, amém, se deixar nós vamos ficar aqui, porque o céu está baixinho, há uma atmosfera, ativada aqui essa mãe, você está conectada numa nova atmosfera, amém, olha para alguém, diga só o primeiro dia, será que você aguenta tudo que Deus tem até o último? convide pessoas, vem para cá amanhã, vem, não perca nada do que Deus tem para você, eu quero encerrar minha participação, vamos dizendo duas coisas, primeiro, estruturas de muitas famílias foram impactadas essa noite, você saberá que Deus te deu algo novo, segundo, quem está aqui essa noite que nunca foi crente, nunca foi cristão, ou você já foi, mas se afastou, saiu, irmã Luciene, eu já fui, olha lá, uma pessoa, tem mais, você nunca foi, mais uma ali, tem alguém que nunca foi, ou já foi, saiu, olha lá, mais outro lá, aí em cima tem, essa é a noite, de você entregar a tua vida a Jesus, sem Jesus você pode ter uma melhorada, mas só com Jesus a sua vida é literalmente transformada, você que levantou a sua mão, vem, Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também confesso Ele diante dos anjos do meu Pai, a primeira vida está aqui, vem, você que nunca foi crente, você que está afastado, entrega a tua vida a Jesus, essa noite, a segunda vida vem vindo ali, vem, vem para Jesus, Jesus quer fazer uma nova história a partir da tua vida, vem, irmã Luciene, mas eu ainda não senti, você nunca vai sentir, Jesus não é sentimento, Jesus é decisão, vem, você que nunca foi crente, ou você que está afastado, sai do teu lugar, tem mais, tem mais, essa é a oportunidade da tua vida, essa é a maior chance que alguém pode ter, entregaram a sua vida a Jesus, vem, vem, tem duas pessoas aqui, mas são cinco pessoas, a terceira vem vindo lá, a quarta vem vindo lá, cadê a quinta, vem, vem para Jesus, entrega a tua vida a Jesus, essa noite, não sai daqui sem assumir Jesus na sua vida, só Ele pode fazer tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, história nova, vida nova, tudo novo, vem, nós temos três aqui, mas está vindo a quarta lá, abre o caminho aí para passar, são cinco, eu não posso segurar mais, não posso segurar mais, vem, agora, entrega a tua vida a Jesus agora, essa é a oportunidade da tua vida, a sua família precisa de alguém que se coloque na posição para Deus entrar lá, através de você Deus vai mudar a história da família inteira, não vou segurar, vou contar até três, se você quiser é agora, vem para Jesus, um, vem para Jesus, você sabe que é com você que Ele está falando, você sabe que é com você que Ele está falando, dois, vem para Jesus, mas é que eu não estou preparada, eu também não estava, Jesus não quer ninguém preparado, é Ele que prepara, vim de como você está, o Espírito Santo vai te transformar, nós temos aqui, três pessoas, falta duas, dois e meio, se você soubesse porquê que eu estou insistindo, porque através da sua vida, Deus vai cortar laço, Deus vai fechar a cova, Deus vai dar livramento, eu tenho um irmão que foi amarrado, para morrer três vezes, e as três vezes que ele foi amarrado, as três vezes a facção disse, a gente não matou ele, porque a senhora é de Deus, porque o diabo sabe, o diabo sabe quem tem a marca do sangue, no umbral da porta, vem, vem, e outro igual não há, vem, corre, corre, e outro igual não há, não há, e outro igual não há, meu Deus, coisa linda, olha, três vidas, e outro igual não há, não vai vir não, tem certeza? essas três vidas, olha, se jogou no chão, porque é assim meu irmão, quando a unção desce, qual é o nome da senhora? qual é o seu nome? Eliana, Liliana, o que você sentiu Liliana? ela está impactada com tudo o que Deus fez aqui hoje, e o corpo dela não resistiu, e ela se jogou no chão, porque quando o poder de Deus desce, não há quem consiga resistir, você está entregando a sua vida a Jesus? você está entregando a sua vida a Jesus? qual o seu nome? Ana, e o seu? Jesmaria, que nome chique, hein minha filha, a Jesmaria, a Ana, e a Liliana, agora são de Jesus, Jesus disse que nós temos que confessar com a boca, tá bom? então você vai repetir o que eu vou falar, tá bom Liliane? repita o que eu digo, diga comigo, vocês três, eu quero Jesus, como meu Senhor, meu Salvador, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome, no livro da vida, e me guarda, até a sua volta, como igreja, nós decretamos, que essas três vidas agora é de Jesus, e que o diabo perdeu, 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 porque essa casa agora vai ser abalada, pelo Cristo ressurreto, e a história dessa família será triunfante, a igreja concorda e dá um grito de glória a Deus, abraça elas para mim, abraça elas, mais uma irmã aqui para abraçar, vem cá, abraça ela, Deus abençoe, até amanhã, se Jesus não voltar amanhã, eu volto, se ele voltar eu fui, quem vai também, diga eu fui também, quem vai também, diga eu fui também, pastor, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Obrigado.